Amados, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui na casa de Deus, que bom que nós estamos juntos aqui para nos edificarmos através deste lindo culto, que tenho certeza tem sido desde o começo um culto edificante para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Amados, abram vossas bíblias por gentileza em Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, apenas o verso 12 vai servir para a nossa meditação, foi-me dada esta incumbência, este dever de ser hoje o intérprete, um expositor da palavra de Deus, para que você saia daqui alimentado, amém? Nutrido, subsidiado com uma porção da palavra de Deus, eu espero que você e a sua família, tantos que estão presentes aqui no templo, quanto você que nos assiste também aí através da RCR TV, que Deus te abençoe, que haja promoção de edificação espiritual dentro da tua casa, do teu lar, através desta programação. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, e versículo 12, o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Filipos, diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos dizer juntos a última sentença, a partir da palavra desenvolvei, vamos dizer juntos, um, dois e três, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para ensaio ficou ruim, mas nós vamos melhorar agora, em nome de Jesus, a partir da palavra desenvolvei, vamos dizer juntos, um, dois e três, desenvolvei, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tome o teu assento na paz do Senhor Jesus. Algumas versões diferentes, não é pastor Jôsia? Hoje nós, hoje existem diversas versões. Queridos, Eu gosto muito de falar sobre este assunto que considero o principal assunto das Sagradas Escrituras, a salvação. A salvação não é uma das obras de Deus, a salvação é a obra de Deus. A salvação, pastor Borba, não é mais um presente de Deus. A salvação é o maior, e eu diria que o único presente de Deus. Porque os demais são consequências da salvação. Então, eu gosto de falar de salvação, considero a salvação, um assunto importantíssimo, relevante. E ele não pode ser negligenciado, de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Nós precisamos falar sobre salvação. Agora, antes de nós desenvolvermos o assunto que o Espírito Santo propõe para nós aqui, É necessário, queridos, que nós conheçamos o significado da palavra salvação. A salvação tem alguns significados. Dentre estes alguns significados, está o significado que é voltar ao estado original. Salvação no grego, significa voltar ao estado original. Você sabe e conhece a Bíblia, e isso a gente aprende quando a gente é criança na escola dominical. Deus fez uma reunião celestial e chegou num consenso. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos dar ao homem os nossos atributos. Vamos fazer um ser que se pareça conosco. E Deus fez, Deus fez Adão. E Adão era perfeito, até que pecou contra Deus. Até que desobedeceu a Deus. Isso você já está cansado de saber. Adão pecou contra Deus. Após o pecado de Adão, Adão já não tinha mais aquela originalidade. Adão perdeu a essência. Adão foi se afastando do propósito para o qual Deus o havia criado. Bem como seus filhos e toda a raça humana. Então, salvação no grego significa voltar ao estado de origem. Ser outra vez perfeito. É claro que esse processo é progressivo. Esse processo é gradual. Ninguém chega ao estado original de uma hora para outra. Mas, ao longo do nosso percurso de vida cristã, nós vamos amadurecendo. Nós vamos nos renovando, nos edificando. E acontece conosco aquilo que o sábio disse em provérbios. Que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Amém? Você já acordou de manhã cedo, às quatro e meia, cinco horas, cinco e meia, seis da manhã. E já viu assim aquele sol pálido nascendo lá no horizonte. E depois você sai para almoçar o meio dia e o mesmo sol está radiante, está vivo, está glamuroso no céu. Assim é a vida cristã. Nosso ápice, nossa glorificação vai acontecer um dia. E nós seremos perfeitos novamente como Cristo é perfeito. Mas, para isso, nós precisamos obter essa dádiva, esse presente, que é a salvação. Dentre os muitos significados de salvação, também encontramos o significado de livramento. De salvamento, de resgate. E eu gosto da expressão do escritor aos hebreus, quando ele diz. Grande salvação. Quando ele expressa a salvação como sendo algo grande. Por que que ele chama a salvação de grande? Porque grande era a perdição. Porque tamanha era a nossa perdição. Era como se nós estivéssemos atolados, afundados, em um abismo tão profundo, que não era possível um resgate qualquer. Era necessário um grande empreendimento para nos resgatar daquele estado. Então, salvação significa justamente isso. Porque o homem sem Deus, ele se torna cada vez mais atolado no pecado. E é degradante a sua vida. E nós cremos piamente que o homem sem Deus, ele está totalmente depravado. E está atolado no pecado. Quem entendeu isso, diga amém. A salvação é isso. É dádiva, é presente, é pela graça, não é pelas obras, é por fé, mediante arrependimento. Mas significa exatamente isso. Significa voltarmos à origem e significa resgate. Agora, o que que isso tem a ver com o que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 12, ou melhor, 2 e versículo 12. O apóstolo usa uma expressão aqui, um tanto interessante, eu preciso da sua atenção. O apóstolo diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Não precisa estudar muito a Bíblia para saber que a salvação é dada de graça. Se não fosse de graça, não teria graça. E se não fosse de graça, não valeria a pena. Porque ninguém consegue galgar salvação por méritos e obras. A salvação é de graça. Mas por que que o apóstolo diz aqui que nós temos que desenvolver a nossa salvação? Preste bem atenção, a salvação acontece em três tempos. Preste bem atenção, três tempos. Eu preciso que você entenda isso para meditar exatamente naquilo que eu tenho para você aqui esta noite. Três tempos. Passado, presente e futuro. A salvação passada foi nos dada por meio do sacrifício de Cristo. Eu e você não fizemos nada para merecer. Jesus morreu, pagou o preço e a salvação nos foi outorgada. A salvação passada, Cristo pagou o preço e acabou. A salvação no tempo presente, aí tem a nossa participação. Eu posso dizer que fui salvo. Mas quando eu me refiro ao presente, eu preciso dizer, estou sendo salvo. Porque eu preciso me santificar para ser salvo no grande dia do nosso triunfo. Porque se nós não atentarmos para o presente, nós vamos olhar para um futuro incerto. Se nós não entendermos que há uma participação nossa nesse processo de salvação, nós vamos relaxar e vamos perder o foco, perder o alvo. E é isso que eu quero que você entenda. A salvação depende da nossa luta diária. A salvação depende da nossa busca incessante pela presença de Deus. A salvação depende do nosso empenho em perseverar aos pés do Senhor. A salvação depende da nossa santificação. A salvação de cada um de nós depende da nossa força e da nossa motivação. E se tratando disso, eu quero conversar com os senhores a respeito de outro texto da Palavra de Deus. Que está em Mateus 16 e 24. Todo mundo conhece. Você está cansado de ouvir. Jesus, quando era interpelado por um dos seus discípulos ou ouvintes, ele nunca omitiu a verdade a respeito do Evangelho. Ele sempre foi veemente, contundente e às vezes ele até era sincero ao extremo, aos olhos de alguns. Mas ele sempre foi verdadeiro em suas palavras. Jesus, quando faz essa chamada tão difundida pelos evangelistas, que diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz isso, a olho nu, você não entende claramente o que Jesus está dizendo. Por isso, eu estou aqui para facilitar o seu entendimento nesta oportunidade. Preste bem atenção, Jesus está fazendo um chamado a todos. Se alguém. Jesus está abrindo as portas da graça para todos quantos desejarem. Só que existe uma condição, existe um verbo aqui. O verbo querer. O verbo querer aqui no grego, ele é muito enfático. Ele não é como você, de barriga cheia, que aceita tomar um cafezinho. Não, olha, se o cafezinho estiver pronto, eu tomo. Mas se porventura não tiver, eu estou satisfeito. Não, o verbo querer aqui, ele significa não somente aprovação da vontade, mas ele significa o propósito completo do coração. Ou seja, se alguém deseja, se alguém anseia, se alguém quer com toda a vontade, com todo o empenho. Porque a salvação é uma dádiva de Deus e ela deve ser adquirida com esforço. Aleluia! Aí Jesus diz isso para os seus discípulos, dizendo assim, sugerindo que eles deveriam ter determinação. Queridos, ser crente não é fácil como nós pensamos. Tanto não é fácil que Jesus diz algo que deixa os discípulos...